Fala meu povo, tamo aí começando a semana e o futebol não para, o que não falta são polêmicas, mas hoje eu vou falar de dois lances que meu Deus do céu dessa rodada, como assim? Mas antes deixa eu falar, galera, se inscreve no canal do Benja, esse fim de semana a gente teve uma audiência aqui incrível, só que a galera esquece de se inscrever, inscreve, é importante, dá o seu like, é importante, ativa o sininho, beleza? Olha, eu acho a arbitragem brasileira péssima, péssima, acho faz muito tempo, mas muito ruim, aí veio o VAR, teoricamente o VAR veio para ajudar, para auxiliar, para minimizar os erros da nossa arbitragem, mas o que aconteceu? A nossa arbitragem que já era péssima, conseguiu ficar pior, porque antes a gente tinha três caras ruins dentro de campo, um árbitro e dois bandeirinhas, agora a gente tem três caras ruins dentro de campo e mais três ou quatro na cabine do VAR, então agora tem uma comissão para decidir um lance e nem assim os caras conseguem decidir certo, é preocupante, e quando decidem certo, é lance que demora três, quatro minutos, você esfria o jogo, você vai ver o lance do VAR na Europa, dez segundos, resolve, pá, pum, pá, acabou, pá, foi embora, aqui não, aqui faz reunião, tem um comitê para decidir, e põe, volta, e põe, volta, e fala, e retruca, e fala, parece uma reunião, reunião de condomínio, e várias vezes, depois de cinco, seis minutos, ainda decide errado, mas olha, como é que o árbitro teve coragem de não expulsar o Hulk ontem, no jogo contra o Juventude, o Hulk deu uma bicuda no jogador, eu não estou falando que o Hulk é maldoso, o Hulk não é maldoso, não é jogador de fazer isso, mas fez contra o Juventude, fez, expulso, mas não tinha polêmica nenhuma no lance, meteu uma bicuda, vermelho, o juiz deu amarelo, Léo Realpe do Red Bull Bragantino, deu uma bicuda no Caleri, mas não tem polêmica, não tem nada, é vermelho, mas deu bicuda, gente, aonde vai parar a nossa arbitragem, ela consegue ficar cada dia pior, eu acho que é o único país do mundo, que mesmo com a tecnologia, a nossa arbitragem piorou, meu Deus do sol!